A ideia do vídeo de hoje é super inusitada. Eu vou transformar uma forma de pudim numa luminária. Será que isso é possível? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Maísa Bonissoni e adoro um projeto de Faça Você Mesmo. Criar coisas únicas, diferentes. E se você está assistindo esse vídeo, eu acredito que você também goste, não é verdade? Então já aproveita, te inscreve aqui no canal Jardim das Ideias Estil para acompanhar tudo que a gente vai criar por aqui. E hoje a proposta é criar uma luminária com uma forma de pudim. É sim, isso é possível. E eu vou te mostrar como. E para me auxiliar nesse projeto, eu vou usar o cortador de galhos à bateria e também o pulverizador manual. Para fazer a luminária, você vai precisar dos seguintes materiais. Obviamente, uma forma de pudim, 4 metros de fio de aço para varal, parafusos fendados, soquete e fio elétrico, uma lâmpada bem bonita, claro. Lixa, para a gente lixar a forma e poder pintar com a tinta em spray, para que a tinta possa aderir melhor à superfície. E, claro, elas, as plantinhas, as suculentas, para a gente criar um arranjo bem bonito, porque a forma de pudim, além de luminária, ainda vai se tornar um vaso de plantas. O primeiro passo é fazer os furos na forma de pudim. A gente vai precisar de um furo maior, bem na parte central da forma, e outros 4 nas laterais, que é o que vai dar sustentação à nossa luminária. Eu estou colocando esse papel para isolar a minha bancada e a gente poder pintar a nossa forma de pudim. Tinta seca, hora de montar a nossa luminária. Eu já dividi os 4 metros de cabo de aço de varal, e em cada um deles eu conectei já o parafuso fendado. Agora eu vou desenrolar aqui e instalar em cada um dos 4 furinhos da luminária. Passados os 4 cabos por dentro dos buracos, e são eles que vão sustentar a nossa luminária. Agora eu vou instalar o soquete e a parte elétrica da luminária. Perfeito. Feito isso, agora é hora de colocar a mão na terra e plantar as nossas suculentas. Vou colocar um pouco de terra aqui no fundo da nossa luminária, para depois a gente escolher as mudinhas de suculentas que vão fazer parte do nosso arranjo. Essa é a parte mais divertida do processo. Plantar as mudinhas de suculentas. Eu acabei optando pelas suculentas, que também são plantas que necessitam de menos água. Vou completar com um pouquinho mais de terra, e aí já está pronta a nossa luminária vaso. É só instalar lá no nosso recanto verde. Agora eu vou aproveitar para regar um pouquinho as nossas plantinhas, e eu vou também prender todos os cabos juntos com mais um parafuso fendado, para que a gente possa então instalar a nossa luminária. Vamos juntar os cabos e passá-los pelo parafuso. Vou levantar aqui para vocês terem uma ideia de como ela vai ficar. Lindona! Bom, eu vou cortar os excessos aqui do cabo de aço, e a gente vai prender essa luminária a um tronco que a gente garimpou num passeio. Esse é o galho que a gente garimpou na beira do rio, com esse desgaste natural do tempo da água. A gente achou ele incrível, e é ele que vai sustentar a nossa luminária de pudim. Eu vou precisar só cortar uma partezinha da base dele para dar um acabamento melhor para o projeto. Luminária pronta, instalada, ficou perfeito aqui nesse cantinho do terraço, e olha, ainda tem espaço para muitas outras ideias que eu vou trazer por aqui. Para saber mais sobre este projeto e também conferir outras sugestões de tutoriais, acesse o portal Jardim das Ideias Estil, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E olha, eu já estou com uma ideia muito legal para o próximo episódio da nossa websérie. Vai ser uma bandeja bem diferente para você servir delícias para os seus visitantes, seus familiares, seus amigos. Te espero, hein? Tchau, tchau.